Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera Hoje eu vou trazer mais um unboxing na parada especial pra vocês que é o Lego do Minecraft E é o Lego do Minecraft, Lego mesmo Eu já tinha trazido pra vocês um micro world que foi feito de Lego Que era bem pequenininho, era tudo microscópico, isso aqui não é microscópico Isso aqui é a versão original, como se fosse Lego mesmo, os tamanhos de Lego normal E é muito, muito maneiro Eu nem abri porque eu quero ver com vocês isso Vocês podem ver aqui a frente, tem o Steve, tem o... Bom, isso aqui nem tá parecendo muito o Steve não, hein Tá parecendo um outro personagem, ovelha, vaca, esqueleto, abóbora, águas, árvores, até plantações tem Isso aqui é a versão, né, do... versão normal, né, do bioma normal Que tem aqui, até tem baú aqui, cara, que maneiro E eu tenho outras coisas também, eu vou abrir as outras coisas primeiro Temos esse mini Overworld Creeper aqui, tá, que eu vou abrir agora pra vocês É um Creeperzinho, eu tenho o Enderman, inclusive, já lá em casa guardado disso aqui Como é que eu abro isso aqui? Bom, sempre temos... ah não, aqui não precisa de tesoura não, acabei de ver Vamos tirar... um bloco de TNT, né... o próprio Creeper... e uma pólvora, né, pra quando o Creeper morre ele dropa a pólvora O Creeper tá bem legal, todas as patas dele mexem, são totalmente articuladas E é, né, tá aí o Creeper, o Creeper é um personagem muito legal, eu gosto muito dele Tem o TNT, né, o bloco de dinamite e a pólvora Ok? E tem outra coisa aqui, isso aqui é muito foda, galera, dá uma olhada Olha isso aqui Isso aqui é um set de I+, tá, de Ima, é Ima de Minecraft Tem muito, é pesado isso aqui, tem um monte, olha só a quantidade de coisa que tem aqui É maneiro demais, deixa eu abrir isso aqui Puxa Deixa eu tirar esse negócio aqui E tá lá Dá pra você criar de tudo com isso aqui Olha só, até ter o Workbench Tem o... é... forno, baú, TNT Isso aqui é o portal do Ender, não é? Exatamente, é do portal do Ender, tudo isso sai, tá? Isso aqui tá tudo grudado, tudo isso sai E são dois de cada ainda, olha só Dá pra fazer diversas coisas iradas com isso, cara Que maneiro Deixa eu ver se... tem... bom, não sei se são dois iguais Ou se é uma folha diferente, não Ah, tem coisa diferente embaixo, ó Aqui tem uma coisa ali Ah não, é a mesma coisa, é a mesma coisa, acabei de ver Tem lava, e tem vários sets Esse aqui, por exemplo, não tem água Mas tem um set que tem água E a gente tem Ima do Carvão, Ima do Ferro Diamante, lava, tijolo Madeira normal, dirt, pedra, cobblestone Abóbora Olha a abóbora aqui, que engraçado Muito maneiro, galera Muito maneiro Eu achei que foi extremamente criativo Grave, areia É... grama e tal Eu achei extremamente criativo Por isso que eu comprei E eu queria mostrar pra vocês Né, dá pra fazer... Imagina... Numa tela de... Essas telas de escola hoje em dia É tudo imantado, né? Dá pra fazer uma zoeira com esse negócio lá Mas bom, vamos então ver aqui o que interessa Que é o Lego do Minecraft E vamos abrir esse Lego do Minecraft aqui Corta aqui e corta ali Muito bem Curioso pra saber o tamanho desse negócio aqui Vamos lá Hum... Interessante Temos aqui o livrinho Que ensina como montar Toda essa... Essa... Brincadeira aqui Né Tem toda a instrução Pra cada passo a passo Pra fazer Esse bioma Todo aqui Né Um verde Bem verde Né E um azul Bem azul Muito bonita As cores de Lego Escolhidas pra cá E vocês podem ver Que é tudo no tamanho certo Onde é que tá O... O... Nossa que barulheira Ah, eu vou montar O... Os bichos Pra vocês verem Ai cacete Ó, tem as pernas aqui do... Tem as pernas aqui do... Personagem Não é o Steve, hein Não sei porque eles não fizeram o Steve Mas não é o Steve Dá pra abrir isso aqui? Deixa cair Ah... O negócio que... Eles botam... Eles não botam peça extra? Não, acho que a Lego até bota peça extra Mas não é... Não são muitas não Então perdeu um Né GG Bom Ah, botei aqui Cadê a cabeça do... Do meu amigo? Será que tá aqui a cabeça dele? Não, a cabeça dele não está aqui Ah, aqui é a cabeça dele Ah, e eles fizeram diferenciado, hein Né Eles não botaram a cabeça redonda como sempre Eles botaram Uma cabeça Quadradona Que nem em Minecraft Aqui a gente tem a cabeça da ovelha E cadê o corpo da bichinha, coitada? Não tem o corpo dela, coitada? Cadê o esqueleto também? Vamos achar o esqueleto, então O esqueleto deve estar aqui O esqueleto deve ser um quadradinho branco desse aqui, né Ahá Cabeça do esqueleto aqui Botar aqui Os braços e as pernas dele estão aqui Nossa, eu tô impressionado com a... Ah... Como essas cores estão brilhantes, né Bem maneiro Pega aqui o... Ué Braço pros dois lados? Que que é isso? Peraí, esqueleto tem um braço só Que loucura é essa? Ah, isso aqui eu acho que é da ovelha, hein A pata da ovelha é isso Me dá um... Cara, eu não tô entendendo Ah, talvez seja isso aqui Eu prendo aqui Eu prendo aqui Ah, tá Não são dois braços não Aqui você prende Né Aqui embaixo o braço É isso, esqueleto? Meu Deus Eu acho que é Ah, tá até um tijolinho diferenciado aqui Olha só Bom, aqui não tem mais nada Pro esqueleto Cadê as pernoca do esqueleto? Será que é isso aqui? Ah, isso aqui Isso aqui é a pernoca do esqueleto Caraca, irado Olha, não tem orco e flecha dele, né E se eu botar isso aqui Não fica legal não Só pra conferir Ah, isso aqui tá mais pra pé mesmo Será que tem dois... Não, eu só vi um corpo de esqueleto aqui Deve ser peça extra Aquele negócio ali, né Pra vocês verem Se eu trocar, muda alguma coisa? Ah, claro que muda, né O demente Tem que botar aqui Eu tô botando errado Pega ele aqui Pá Tá aqui, ó Esqueleto E o... Não é o Steve, né E eu já vi aqui a cabeça da... Da vaca Olha a vaca aqui Ah, yeah Você deve montar, tá ligado? Você deve montar Fazer a vaca do jeito que você achar melhor Deve ter uma instrução pra fazer a vaca básica Mas... Ah, olha o arco e flecha Agora que eu vi O bicho pode segurar o arco e flecha também Que legal Olha como eu seguro o arco e flecha com esse bicho Vou botar aqui Mas não parece que tá muito inteligente isso aqui não Parece que tá ao contrário Esse arco e flecha desse jeito Bom, mas... Mas deu, né Bom, galera Esse foi o meu unboxing do Minecraft de Lego Ainda teve os imãs de geladeira e outras coisas Como eu falei Isso aqui dá um trabalho gigantesco pra montar E hoje, do jeito que eu tô aqui na minha viagem Não vai dar pra montar isso Eu provavelmente farei isso quando chegar no Brasil E eu mostro pra vocês, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Adicionando vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!